Olá, alunos do segundo ano do Ensino Médio, eu sou o professor Jefferson, professor de Sociologia e hoje vamos ter mais uma aula, mais uma videoaula de Sociologia. Só quero dizer a vocês que esse momento que o mundo está passando, que a sociedade está passando, é um momento novo para essa sociedade, que está se adequando, os indivíduos estão se adequando a essa nova maneira de viver. E esse é um exemplo nosso, de vocês estudantes ou professor, olha a maneira que nós estamos estudando agora, que eu estou dando aula para vocês e vocês estão tendo aula comigo. Então isso também é um pensamento sociológico, o pensar da sociedade diferenciada e que quando tudo isso passar, a sociedade vai ter um boom, um boom de coisas que realmente antes era superfluo e depois disso vai ser uma coisa muito mais importante. Então vamos pensar no que nós estamos vivendo, um olhar sociológico, da maneira que a sociedade tem que se adequar àquilo que realmente a sociedade vive. Então Sociologia é isso, é vivenciar e analisar aquele momento que a sociedade está vivendo, ok? Vamos começar a aula. Hoje vamos falar sobre um tema, um pouco, digamos assim, um pouco de tabu, né, que muitas pessoas têm, mas que é relevante e é um conteúdo realmente sociológico, porque trata tudo de uma visão sociológica e histórica. Lembra que eu falei, acho que no início, que a gente tem que começar as aulas de Sociologia, que a Ciências Sociais, no caso da Sociologia como Ciência, ela depende de outras áreas científicas, no caso da História, porque tem todo um contexto histórico, nós vamos falar hoje, por que se deu essa raça e esse racismo? O que é raça e o que seria esse racismo? Entendeu? Então vamos lá. O conteúdo de hoje está na portila de vocês, módulo 3, capítulo 8, tá? A portila, módulo 3, capítulo 8, estamos iniciando essa portila, nas páginas 4, 5, 6 e 7. Esse conteúdo está nessas quatro páginas, 4, 5, 6 e 7, lembrando na portila, módulo 3, capítulo 8. Vamos lá. A palavra raça é utilizada no dia a dia em diversos sentidos. Que sentido seria esse? Cachorro, raça humana, que muitas vezes nós ouvimos, o que mais? Raça, 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 vamos dizer, hoje em dia é utilizada de diversas maneiras, realmente. Mas o que seria essa raça que nós utilizamos, assim, com relação aos seres humanos? Com o ser vivo, no caso, os humanos, homens e mulheres. Será que a humanidade é segmentada por raças? O que vocês acham? Ela é segmentada nesse sentido de raça? Será que a raça humana tem segmento? Raça disso, raça daquilo, raça disso, raça daquilo. Tem todo mundo, assim, numa parede, como se fosse a porta da esperança lá do Silvio Santos. Raça tal de humanos, raça 1, raça 2, raça 3. Até mesmo como nós vimos em filmes científicos, aí, que, por exemplo, acontece alguma coisa, um acontecimento apocalíptico, aí que ele tem dividido as pessoas. Será que funciona assim? O mundo é realmente segmentado? A humanidade é segmentada nesse sentido de raças? É coisa a se pensar, principalmente vocês aí do segundo ano do ensino médio. Então, vamos lá. O que seriam essas raças humanas? As raças humanas são apenas produtos da nossa imaginação cultural. Como disse o epidemiologista cultural americano, J.S. Kaufman, as raças não existem em nossa mente, porque são reais. Mas são reais porque existem em nossa mente. As raças não existem em nossa mente porque não são reais. Mas são reais porque existem em nossa mente, ok? Acredito que a palavra deva sempre está escrita entre aspas. Quem escreveu isso foi Sérgio Pena, no seu livro Humanidade Sem Raças, publicado em 2008, páginas 5 e 6. Então, o que ele quer dizer é isso? Que a raça é criada na nossa mente. Por isso que existe raça. Porque tudo aquilo que eu penso... Aquela frase de Sobre do livro... Logo penso, logo existe. Então, se eu penso, aquilo existe. Existe para mim. Então, eu penso que a raça é humana. A gente pode até ouvir em filmes científicos que tratam assim, né? Raça humana, raça humana. Mas será que é raça humana mesmo? Ou é apenas produtos de uma imaginação cultural? Então, tudo isso nós devemos pensar. Que exemplos de raça humana nós temos hoje em dia? Mas será que é raça humana mesmo? São questionamentos que a sociologia trata. Porque essa sociedade é dividida em raça. Essa sociedade que se vive. Os indivíduos, cada indivíduo é uma raça. Uma raça diferente da outra. Não sei. Devemos pensar, talvez. Juntos. Cada um tem a sua opinião própria. Mas será que realmente é dessa maneira que se deve pensar? Eu vou só deixar muitos questionamentos hoje. Porque realmente o conteúdo em si é questionado. Ele deriva questões que nós, no dia a dia, devemos realmente pensar. Principalmente no ato sociológico. Nós vivemos em sociedade. Ok? Então, devemos analisar essa sociedade em todos os sentidos. Não há evidências científicas para separar a humanidade e raças. Então, já saí do meu senso comum. Não é aquilo que fulano diz que eu vou acreditar. Não. Não há evidências científicas. A partir do momento que é cientificamente comprovado que não há, então não há. Então, temos que sair do meu senso comum. Não existe raça humana. A verdade é que o próprio racismo, que o racismo existe, é um problema a ser enfrentado. Aí sim se deriva. Racismo. A palavra não é raça. Seria racismo. Porque o racismo é que segrega as pessoas. E ele é um problema enfrentado todos os dias por diversas pessoas. Hoje em dia nós falamos muito sobre bullying, né? Aí, eu que vivi nos anos 90, digo assim, ah, mas na minha época não era assim. Então, olha, a sociedade evoluiu. Digamos, o que era, para mim, uma brincadeira normal, antigamente, hoje em dia é o bullying, né? Então, o racismo é um fato social. Em que sentido? Porque esse fato social é aquilo que é vivenciado na sociedade. Tudo aquilo que realmente é fato, eu vivencio na sociedade. Então, o racismo se torna esse fato social porque é inerente a tudo aquilo que acontece na sociedade. Tudo aquilo que acontece na sociedade é um fato social. Então, o racismo é um fato social. Todos os dias, pessoas sofrem discriminação aberta ou velada por conta da cor da pele ou outras características físicas. Uma rede que interliga imaginário, valores e práticas sociais. Então, o racismo já deixou, não devemos pensar como raça, mas sim como racismo. Porque ele interliga imaginário. É aquilo que eu penso, daquilo que eu penso logo existe. Então, existe um racismo, sim. Então, os valores e práticas sociais também derivam esse racismo. Porque, a partir do momento que eu tenho meus valores, meus valores humanos, e minhas práticas sociais não condizem com esses valores, então, o que vai acontecer? O que acontece? O racismo. E várias pessoas são discriminadas abertas ou veladamente. Aerta é aquela questão que a pessoa mesmo fala no outro dia. E velada é aquela coisa que eu só penso. Não falo, mas eu tenho as minhas próprias convicções de que eu sou racista. No sentido literal da palavra. Racismo não é um tema simples de ser compreendido. Tampouco possui respostas fáceis. É aquilo que tanto se fala, né? Que é uma longa história, realmente, o racismo. Mas não é um tema simples para se falar, não. Por quê? Porque não tem respostas fáceis para tudo isso. O racismo é muito além. É pensar além. É ter esse pensamento sociológico de que os humanos necessitam dessa equidade. Todos nós somos iguais perante a sociedade. Pelo menos assim a Constituição diz, né? A Constituição Federal. A humanidade sempre conviveu com episódios de violência motivada por ódio ao outro. Sempre nós tivemos. Historicamente e sociologicamente também tivemos. Por intolerância e diferença nos quais opressões e oprimidos se definem conforme o local de origem. Os traços culturais ou o tipo físico. Então, o racismo perpassa tudo aquilo que acontece. No sentido de quê? Aquilo que eu penso, eu vou falar para o outro no sentido de violência. Não seja aquela violência mesmo de bater, de brigar. Não, aquela violência verbal, aquela violência no pensamento. Entenderam? No entanto, escravidão, violência, segregação, preconceito. Embora caminhem juntos, olha, ouçam só. Com aquilo que modernamente definimos como racismo, nem sempre foram justificados conceitualmente pelo discurso científico racista. Então, aquilo que eu falo, olha só, conceitualmente pelo discurso científico. Então, já saí do meu senso comum para o meu olhar científico. Eles estão juntos, mas pelo discurso científico racista, isso aqui talvez não seja racismo. Ou então, na verdade, eu quero justificar isso aqui. O meu senso comum, que não é racismo, mas cientificamente, o científico racista considera isso aqui como racismo. Não como justificativa de um exemplo que eu dou. Entenderam? Então, para vocês entenderem como a nossa sociedade, ela gira em torno de, digamos assim, de punições. Porque, querendo ou não, se não mexe, digamos assim, no intuito de realmente repreender o ser humano, o indivíduo, aí ele sempre considera aquilo como perda ou ganho de água. Então, vamos lá. A Lei K.O., Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Então, vamos lá. Estamos há 25 anos da Lei nº 7.719, de 5 de janeiro de 1989, que ficou conhecida como Lei K.O., em homenagem ao autor Carlos Alberto de Oliveira. A legislação define como crime o ato de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Também regulamentou o trecho da Constituição Federal, que torna inafiançável e imprescritível o crime do racismo. Após dizer que todos são iguais, sem discriminação de qualquer natureza. Então, a Lei K.O., que nós vimos aí, ela trata isso, um ato de punição, para que realmente o racismo seja considerado crime. Para você ver como o indivíduo vive em uma sociedade, é que ele precisa ser punido. Se ele não for punido, ele não acredita naquilo. Ele considera aquilo como certo. É aquilo que nós falamos. Nem tudo que é certo, para mim, que eu acho certo, é certo para o outro. O outro não se considera ainda a certeza disso. Mas aí o ser humano precisa de o quê? De lei. E justamente falando da Lei de K.O., eu lembrei também que essa semana, no dia 13 de maio, vamos comemorar a abolição da escravatura. Que daí, talvez, de início, é essa Lei K.O. Porque foi preciso uma mulher assinar uma lei, que nós já vemos aí a questão do preconceito também com a mulher. Na época, muito mais, a princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, assinou essa Lei Áurea. Foi preciso ela assinar uma lei para que os escravos fossem libertos. Mas, hoje em dia, não existe trabalho escravo ainda? Existe. São os africanos afrodescendentes? Não, são muito mais, hoje em dia. Mas, na época, eram os africanos e os afrodescendentes que já estavam nascendo no nosso país. Mas, foi preciso uma lei também de punição, para que pudessem que eles fossem libertos. A mesma coisa da Lei de K.O. Foi preciso uma lei para punir alguém que trata o outro com racismo. No sentido, realmente, da palavra racismo. E, olha só, é um crime inafiançável e imprescindível de crime. Então, realmente, para nós analisarmos, o indivíduo da sociedade, ele precisa ser punido para ele entender algo errado. Racismo é errado? É errado. Porque eu não vou tratar o outro com indiferença, devido a sua cor, raça, gênero, opção sexual e outras coisas. Não, eu tenho que pensar o outro com ser humano. E não preciso ser punido para que eu possa ter esse pensamento. Entenderam? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês pensem e repensem suas atitudes como o próximo. Não no sentido de que eu digo que vocês estão errados ou certos. Não, que análise eu posso fazer dos meus pensamentos e atitudes para com o próximo, né? Então, tudo isso, um ato social que eu vivo, um meio social que eu vivo, eu necessito disso. Eu necessito que eu esteja bem e que o ser humano seja a equidade aqui na nossa sociedade. Porque a sociologia mostra isso. É observar a sociedade e entender o indivíduo como um indivíduo único. Cada indivíduo dessa sociedade é um indivíduo único. Eu não devo julgá-lo por ter essa individualidade. E sim, pensar em maneiras em que esse indivíduo possa realmente estar apto a conviver em sociedade como qualquer um outro. Ok? Então, até a próxima aula. Fiquem bem. Se cuidem. Lavem as mãos. Usem álcool em gel. Se sair, usem máscara. E estudem bastante. Pesquisem sobre esse tema. Vejam filmes. Tem filmes muito bons. Séries muito boas sobre essa questão do racismo. Para que vocês tenham um entendimento melhor. Tenham uma nova visão. Olha, porque vocês são essa nova geração, essa sociedade do século XXI, para que vocês possam realmente modificar. Para que realmente o indivíduo dessa sociedade, os indivíduos, na verdade, da sociedade, não precisem ser punidos para entender que algo é errado e que algo é sério. Ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.